Pelo menos quatro pessoas morreram e 50 ficaram feridas após uma explosão no sul das Filipinas. Uma celebração religiosa ocorria no ginásio da Universidade Estadual de Mindanao. O grupo Estado Islâmico assumiu a responsabilidade pelo ataque. A explosão ocorreu em Maraui, maior cidade muçulmana do país. As aulas na universidade foram suspensas por tempo indeterminado e a equipe de segurança foi reforçada. Legenda Adriana Zanotto